Oi, meninas! Então, meninas, aqui eu vou ensinar vocês a fazer a rena no pote, tá? No pote de maionese, tá bom? Então, o molde vai assim pra vocês, da metade, tá? Aqui vocês vão colocar na dobra do tecido, tá? Então, eu coloquei o meu na dobra, deixei imagem de costura, como vocês estão vendo aqui, ó, tá? Risquei, tá? E fiquei ali com a parte inteira, certo? Ó, uma das partes, não as duas, só uma das partes, eu peguei um tricoline, tá? Aqui, dobrei ao meio, sei lá, de uns três dedos, aqui, depois eu vou estar colocando a medida pra vocês lá, tá? Aqui, meninas, na patinha, vocês podem fazer de feltro, tá? Ou de pelúcia, que eu tô usando vel boa, tá? Aquela pelucinha baixa, mas você pode tá fazendo de feltro também, porque eu gosto muito de pelúcia, tá, meninas? Ó, aí, o que que eu fiz? Dobrei a minha tricoline, pra ela não ficar desfiando aqui, e passei aqui, ó, tá? A costura, pegando dos dois lados, das duas patinhas. Vou vir com a minha parte direito com direito, aqui é o corpinho, tá? Corpinho, ela é uma reninha com a perninha aberta, dá pra tá fazendo também peso de porta, tá bom? Aqui, meninas, ó, a gente só vai passar uma costura toda a volta, toda a volta, toda a volta, toda a volta, deixar só essa boca aberta, tá bom? Então, vou lá, tá passando a minha costura, e já mostro pra vocês. Deixa eu reservar aqui. A parte dos bracinhos, ó, o molde vai lá pra vocês também, certo? Vocês vão tirar, é, duas vezes no tecido dobrado, né? Duas vezes no tecido dobrado, eu fiz a mesma coisa aqui, ó, na parte da, do bracinho, tá? Dobrei a minha tricoline, tá? Escolhi aqui um marrom de bolinha cor de rosa, pra ela ficar toda linda, né? E aqui, meninas, ó, eu vou tá costurando toda a volta também, toda a volta, toda a volta, toda a volta, tá? Não esqueça. Depois, nós vamos dar um pique atrás, vamos desvirar e vamos encher bem enchidinho, que vai ficar esse resultado, o bracinho, tá? E nós vamos reservar, tá bom? Essa parte aqui, ó, vocês vão cortar duas vezes no tecido, certo? Duas vezes no tecido. E lá vai ter a marquinha da onde vai a costura, ó, daqui até aqui, certo? Nós vamos costurar dando retrocesso, tá bom? Aqui as orelhinhas. Ó, meninas, a parte das orelhinhas é bem facinho, tá? Vocês vão tirar duas vezes aí, o molde, certo? E vão costurar no risco, tá bom? Costurar no risco, desvirar. Sempre dando retrocesso aqui, dos dois lados, certo? E aqui, é a parte da cabecinha. Aqui o meu tá meio costurado, mas eu vou mostrar pra vocês, ó. Nós vamos pegar uma parte da cabecinha, que nós vamos tá tirando duas vezes lá no velboa, certo? E vamos tá pegando a nossa orelhinha e vamos tá dobrando assim, ó. Uma parte pra dentro, a outra parte, certo? E vamos tá colocando aqui, ó, de ladinho, tá? É assim mesmo, virado pra dentro. E vamos tá colocando a outra orelhinha aqui, vamos passar uma costura de segurança, tá? Vamos fazer isso com as duas orelhinhas, tá bom? Depois, nós vamos começar a costurar da parte da marca que vai tá no molde pra vocês. Vai ter a parte lá, que vai tá marcado. Da onde vocês têm que costurar até onde vocês têm que parar, tá bom? Porque essa parte aqui, nós vamos colar na tampa do pote, tá bom? Vocês vão ver como vai ficar bem bacana essa peça, tá? Então, eu vou lá pra máquina já, pra adiantar esse lado, certo? Tem a parte também do chifrinho aqui, ó, que eu fiz o tecido de tricoline, estampado também, tá? Tirei duas vezes no meu tecido, costurei toda a volta, desvirei e vou tá enchendo, tá? Vou tá enchendo esse esse chifrinho aqui. Depois, eu quero mostrar o detalhezinho do chifrinho. O chifrinho, nós vamos colar, tá? Nós vamos colar na cabecinha, depois, na parte de trás, quando a cabecinha estiver cheia já, tá bom? Volto já. Meninas, ó, já costurei toda a volta dando retrocesso, tá? Retrocesso, toda a volta, toda a volta, da volta. Aqui, depois, nós vamos cortar o excesso, tá? Desse tecido que ficou aqui. E aqui, que é muito importante, quero falar pra vocês, ó, vocês vão dar um piquezinho, tá? Pra poder desvirar essa peça, tá? Então, piquezinho bem aqui, cuidado pra não cortar a linha, tá? Pra poder desvirar. Esse mesmo processo, vocês vão tá fazendo também no chifrinho, tá, meninas? Ó, eu costurei toda a volta. Eu costurei aqui com a linha marrom mesmo, meninas, porque na hora de desvirar, pra não ficar feio, né? E tricoline também. Aqui, meninas, ó, eu dei pique também, ó. Dei pique aqui, dei aqui, tá bom? Pra tá desvirando. Olha que lindo que ficou, eu já enchi ele. E aqui, a gente vai deixar uma margem lá, né? No molde. Eu vou colocar o tamanho certo lá pra vocês cortarem, riscarem e costurarem no risco, tá? Costura no risco, tá bom, meninas? Se vocês cortarem no risco, vai ficar muito pequeno, tá bom? Aí, meninas, esse pedacinho aqui, ó, um centímetro, mais ou menos, centímetro e meio, nós vamos colocar pra dentro, tá? Vamos colocar pra dentro, porque o tricoline desfia, certo? Vamos colocar tudo pra dentro, que depois a gente vai tá colocando na cabecinha, ó. A cabecinha, eu já costurei toda a volta, costurei toda a volta, enchi a cabecinha, tá? Preguei as orelhinhas conforme eu expliquei pra vocês. Olha que linda que ficou, tá ficando chique, né? Depois, nós vamos tá colando aqui na tampinha, só que antes de colar, eu vou tá fazendo o olhinho, desenhando a boquinha aqui, colando o narizinho, deixar ela pronta, tá bom? Pra daí, a gente colar na tampinha aqui do nosso pote de maionese, daquele grande, tá bom? Ó, aí, depois, a gente vai tá colando o chifrinho aqui, ó, tá? Por isso que a gente tem que colocar essa tricoline toda pra dentro, pra ela não tá desfiando, tá bom? Então, vou tá desvirando a minha peça aqui, desvirar o corpinho, e vou tá enchendo esse lado e esse, tá? Pra gente inserir o pote aqui dentro, tá? O pote vai ficar aqui dentro. Já mostro pra vocês. Meninas, ó, essa parte do bracinho aqui, eu havia me esquecido de explicar pra vocês. Vocês vão puxar, tá? E vão dar o piquezinho aqui, ó, tá bom? Aqui, vocês vão dar o piquezinho e desvirar. Refilar aqui, desvirar e encher pra ficar esse resultado aqui, tá bom? Depois, nós vamos colar aqui e colar lá no no corpinho, certo? Essa parte aqui do corpo, meninas, ó, eu já desvirei, desvirei e enchi bem, bem durinho o pezinho aqui, ó, ó. Os dois pezinhos, enchi bem durinho. Ó, eu enchi bem durinho aqui e aqui. Aqui no meio é onde eu vou colocar o pote, tá, meninas? Cabe certinho o pote aqui, esse molde, ele foi desenhado, tá? Eu tinha esse molde já, mas eu adaptei ele pra caber esse pote aqui, tá? Fui aumentando, aumentando e fui adaptando até dar certo, tá bom? O molde vai tá pra vocês lá no grupo, grátis pra vocês lá, façam essa peça, é muito linda essa peça, meninas. Ó, aí depois que a gente colocar o pote, a gente vai continuar enchendo, enchendo toda a volta do pote, tá? A gente vai pegar assim, ó, o enchimento e vamos encher pra ela ficar bem gordinha, tá bom? Meninas, ó, eu já enchi bem cheinho aqui e já dei uma colada na maioria aqui. Ó, aqui é só colar aqui, ó, abaixo da tampa, tá? Porque depois essa tampa ela vai remover, certo? Então aqui, ó, é só vir com a cola quente bem abaixo aqui e vai segurando, segurando assim, ó, né? Porque a cola quente é muito boa, só que a gente tem que apertar ela bem, né? Apertar bem. Depois a gente vai colocar um acabamento aqui, tá? Uma fita, amarrar a fita bem bonitinho, tá? Então, o corpinho é isso, tá? Ah, tem os bracinhos também. Ó, os bracinhos, eu vou dar uma colada com a cola. Ó, aqui, ó, bem aonde que tá furadinho, não tem problema, tá, meninas? Porque, deixa eu ver, basear bem onde é o bracinho aqui. Aqui. Porque, é, vai colar, né? Essa parte aqui, ó, furadinha, tá? Então a gente vai passar cola toda a parte aqui, não tem necessidade de costurar. Se você quiser costurar, aí é opcional, tá bom? Aqui, outra aqui. Ó, o corpinho com o bracinho já está pronta, certo? Agora, a gente vai fazer o narizinho. Pra gente dar acabamento, vamos reservar essa parte, tá? A gente vai dar acabamento aqui no... Aqui, meninas, ó, deixa eu falar pra vocês. Vocês não coloquem enchimento embaixo da parte aqui do pote, tá? Não colocam, porque senão ele não vai parar em pé, tá? Ele vai ficar caindo, é só do lado. Do lado, um pouquinho na frente, um pouquinho atrás. Nas laterais, tá bom? Olha lá, vai dar bem o formatinho do corpinho da reninha, certo? Aqui, deixa eu colocar minha cola quente aqui. Aqui a gente vai preparar o narizinho dela. O narizinho dela, meninas, deixa eu pegar a agulha aqui. Nós vamos fazer um fuchico, tá? Um fuchico de tricoline. Eu escolhi aqui uma tricoline vermelha, pode ser toda vermelha, aí é gosto de vocês, tá? Eu vou tá fazendo aquele assim, ó, que dá a volta na agulha. Opa, deixa eu virar aqui. Que dá a volta na agulha e vai puxando, certo? Acho que vai ficar o nariz grande, hein? Deixa eu ver aqui. Aí, a gente vai fazendo isso e depois vai colocando o enchimento, né? Pra ficar bem redondinho. Bem redondinho, bem redondinho. O narizinho da nossa reninha, tá? Depois nós vamos pegar os olhinhos e bordar a boquinha, né? E daí a cabecinha já vai ficar pronta pra gente tá colando ali na tampa também. Ó, aqui é só ir colocando o enchimento, né? Pega o enchimento, não tem segredo isso daqui? Um tanto razoável. E colocar aqui dentro. Fazer bem redondinho. Tá bom? Já volto pra mostrar pra vocês, tá? Aí eu vou tá pegando o olhinho lá também. Meninas, ó. Né? Fechei, bem fechadinho. Tem que pôr bastante enchimento, tá, meninas? Pra ele ficar bem redondinho. Aí, quando a gente for colar lá, a gente vai apertar assim pra ele ficar bem... Bem redondinho, tá? Aqui, meninas, ó. Eu peguei uma linha de tricô, de crochê, tá? De crochê, aquela Anne, que eu gosto de trabalhar com ela. Marrom, né? Peguei na cor marrom já. Porque eu vou pregar aqui o... Já vim aqui dentro do enchimento, não na beirada, tá, meninas? Porque essa beirada, eu preciso deixar ela perfeita pra mim colar ela na borda da tampinha, tá? Se eu ficar pegando aqui, vai ficar feio. Então, eu peguei aqui dentro. Fui lá uma vez. Fiz uma profundidade, tá? Depois coloquei a minha miçanga. Até achei que a miçanga não ia passar nessa bolinha. Porque ela é bem grossa, essa agulha, né? É agulha de boneca, essa daqui. Tá? Aquela grandona. Mas se você não tiver, pegue uma agulha aí. Grandinha que você tem. Que você consegue fazer, tá? Aí volta no mesmo lugar. Lá no enchimento eu tô indo. Ó, vou mostrar pra vocês. Tá vendo? Dou uma puxadinha. Depois eu vou lá do lado. Aqui não tem segredo, né? Mas a gente dá uma explicada porque tem pessoas aí que nunca fizeram, né? Então, é bom a gente dar uma explicação. Venho na bolinha. Aqui o olhinho é opcional, né? Você pode estar colocando aquele móvel também. Eu acho que eu tinha esse daqui. Aí eu vou usar esse daqui mesmo. Pega aí que pegou a orelha aqui. Ó. Deixa eu virar pra vocês verem. Tá bom? Um olhinho. Aí eu vou dar um jeito de arrematar. Arrematar não. Agora eu vou colar o meu narizinho, o narizinho dela aqui. Maninha de falar meu nariz, né? Narizinho da rena. E vou tá fazendo a boquinha aqui. Né? Delineando a boquinha aqui. Tá? Então vamos lá. Vamos colar o narizinho. Tá? Meninas, eu amo reninha. E eu não tinha feito nenhuma ainda. Né? Não tinha feito reninha ainda. Aí eu falei assim, ah, eu vou fazer uma reninha no pote. Porque eu já fiz o coelho no pote, né? O coelho no pote faz parte do meu grupo fechado ali. Tá bom? E eu quero falar pra vocês o seguinte. Quem compartilhar este vídeo aqui, vai tá concorrendo ao projeto do coelho no pote. Tá? Daqui a pouco eu vou pegar o coelhinho no pote lá. Pra mostrar pra vocês que lindo que fica o coelho no pote, pra vocês tá fazendo aí na Páscoa. Então, meninas, aqui ó, eu vou vir abaixo do narizinho. Ó, eu colei o narizinho, tá? Se quiser colar mais um pouquinho, tomar cuidado com a cola quente, tá, meninas? Bem cuidadosamente mesmo. Porque a cola quente, ela é muito boa. Porém, ela mancha, né? Ela gruda assim, ainda mais na pelúcia. Então, tem que tomar cuidado. Tá bom? Então, aqui abaixo do narizinho, eu vou vir, ó. Vou vir com a minha agulha. Desencosto o máximo que eu posso aqui. Aqui já tem a cola, já tá dura, ó. Pera aí. E vou fazer aquele risco que tem aqui, tá? Ó, aqui tem que ficar aberto, meninas. Porque aqui vai colar tudo no pote, tá? Ó, vou dar uma distância aí de uns dois dedos. Pra tá fazendo a boquinha. A boquinha é opcional também. Vem aqui. E... Vou fazer um sorriso aqui na nossa reninha linda. Fofa demais. Eu gosto muito de rena e... Homem da neve. Né? Nunca fiz nada com o homem da neve. Também preciso fazer. Fala uma coisa com o homem da neve. Aí. Nosso... Nossa boquinha da rena. Ó. Então eu vim aqui, fui pra lá. Voltei. Já saí nesse lugar aqui. Na mesma distância, mais ou menos. Tá bom? E vou sair aqui. Vou entrar aqui, quer dizer... E sair embaixo. De novo. Lá no enchimento. Pera aí. Ó, meninas. Ela não ficou com um sorrisão, não, viu? Ficou com um sorriso assim. O enchimento tá querendo sair. E o enchimento precisa tá aqui, né? Pra poder dar o apoio aqui. Tá bom? Ó. Mas eu gostei. Achei bacana. Agora... Eu vou arrematar. E a gente vai tá colando na tampa ali. Tá bom? Pra arrematar, eu vou arrematar aqui na beiradinha. Mas com muito cuidado. Ou senão eu faço assim, ó. Dou um nó aqui mesmo. Pronto. Tenho um nó aqui mesmo. Porque como eu quero essa beirada livre, né? Essa beirada aqui, ela tem que tá limpinha, livre. Pra mim tá colando aqui na tampinha. Opa. Ó. Então aqui, meninas, ó. Com todo cuidado. Nós vamos vir também na tampa. E colar aqui. A parte da cabecinha da rena. Tá? Vamos colar aqui bem bonitinho. Com cuidado. Ela já vai dar o tamanho certinho aqui da tampa. Tá bom? E daí vocês vão vir com a cola de pouquinho, tá? Vão pingando de pouquinho. E aqui vocês dá uma dobradinha na borda aqui, ó. Bem bonitinho. Tá? Não sei se vocês vão tá fazendo aí com... Com essa pelúcia aqui, que é o véu boa, tá? O véu boa que eu tô usando. Mas você pode tá fazendo no feltro. Ela fica muito bonita também no feltro. Tá bom? Ó. Eu vou tá colando aqui e já mostro pra vocês. Colar não tem segredo, tá, meninas? Ó. É só passar a cola aqui. E vai apertando, apertando, apertando. Bem bonitinho. Tá bom? Meninas, ó. Eu já colei, tá? Eu colei, mas eu colei ela no pote. Tá? Ó. Deixa eu fazer assim só pra vocês verem. Pra mim saber onde que é a frente do... A carinha tem que ficar na frente. Então, vocês colam ela encaixada aqui. A tampa encaixada, certo? Rosqueada. Aí, vocês veem, colou a primeira parte, a parte da frente, vem colando. Depois, as duas laterais. Uma de um lado e outra do outro. E vem colando. Pra não ficar torto a carinha, tá bom? Aqui, meninas, eu aumentei o sorriso dela, ó. Tinha ficado um sorrisinho muito xoxinho, né? Aí, eu aumentei, fiz um sorriso maior. Aqui, ó. Deixa eu deitar ela. Eu fechei aquela parte lá do chifrinho, certo? Eu colei aqui, só pus uns pinguinhos de cola e colei, tá? Ó. Ficou bem bacana, né? Porque a tricoline desfia. E colei aqui atrás, ó. Tá? A gente vai colar os dois viradinhos assim, ó. Tá bom? Deixa eu já passar a cola aqui. E já colar esse daqui também. Na mesma altura, né? Deixa eu medir aqui bem certinho. Pra não ficar torto. Né? Se não, a gente olha. A reina tá com um chifre pra baixo e outro pra cima, né? Aí. Cola quente, a gente tem que segurar. Né, meninas? Pra poder colar bem coladinho. Deixa eu mostrar a carinha dela. Como que ficou pra vocês. Olha que belezinha que ficou. Aqui, meninas, ó. Nós vamos dar um acabamento com uma fitinha, tá? Peguei uma fitinha vermelha. Ó. Porque aqui não tem jeito, né, meninas? A gente cola. Por mais que a gente cola bem certinho. Fica assim, feinho, né? Então, a gente vai vir com essa fita colando desde a parte de trás ali, a emenda dela. Nós vamos dobrar a pontinha, bem bonitinho. E vamos colar aqui nessas imperfeições que ficou. Certo? Porque depois vai ter o laço final, né? Mas essa parte aqui é bom a gente fazer assim. Então, vou tá fazendo isso, tá bom? E depois a gente só vai finalizar com o lacinho. Já volto pra mostrar pra vocês. Ó, meninas. Aí eu dei o acabamento aqui. Certo? Ó. Com a fitinha, tá? Eu não quis colocar uma fita muito grossa, senão ela ia ficar enroscando aqui, né? Daí eu pus essa fitinha aqui. Ó. Aí vocês pegam, colocam um bombonzinho, mini bombom. Ai, que delícia, não? Ou se não, balinhas, né? E presenteia aí a pessoa que você ama, a pessoa que você gosta. Olha que belezinha. Aí eu fiz um laço aqui, só que não é no mesmo tom da minha fita aqui, né? Eu fiz um laço, porque ela essa daqui é mais larga, mais bonita. E daí nós vamos colar aqui. E na hora que a gente for tirar a tampa, né? A cabecinha, não vai atrapalhar. Vamos colar aqui. Ih, minha cola já... Já esfriou, já. Desliguei, ela já esfriou. Olha, que belezinha, meninas. Pra vocês darem de presente. Fazer pra vender, dá tempo ainda, tá, meninas? Olha que belezinha que ficou. Eu vou tá mostrando pra vocês o coelhinho no pote, tá? Então, meninas, aqui está o coelhinho no pote, ó. Quem compartilhar essa aula da reninha, tá? Reninha no pote, tá? Vai concorrer ao sorteio, tá? Eu vou pegar todos os nomes das pessoas que compartilhar e vou sortear esse aqui, tá? Esse aqui que é o coelhinho no pote também, ó. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Aqui eu não coloquei o lacinho ainda, ó. Bem bacana também. Pra você fazer aí na Páscoa, que logo mais está chegando. Acho lindo esse coelhinho. Lindo mesmo. Aqui eu fiz ele na pelúcia alta. Olha que lindo que ficou. Aí eu fiz ele pra quarto de bebê. Olha que lindo que fica. Pra você fazer pro quarto de bebê, eu fiz aqui no plush, ó. Bem bonito, né? Ele também é no pote, tá? Fiz o azul. Fiz o cor de rosa. Olha que fofo. Então, você compartilhe, tá? Compartilhe você que não faz parte do grupo aí. Rosana Ramos Costura Criativa. Tá bom? Vou deixar o link aqui. Tudo pra vocês tá entrando lá. O molde da reninha vai tá no grupo, tá meninas? Pra vocês lá, tá bom? Essa reninha eu adaptei ela. Fui modificando, modificando o molde. Até dar certo pra mim tá colocando o pote. Tá bom? Espero que vocês gostem. Beijo no coração. Beijo no coração.